Fala galera do canal, quem que fala é o Jefferson e hoje eu trazendo um detonado incrível que é o novo God of War. Espero que vocês gostem aí, eu vou tá aproveitando bem aí o detonado, não vou tá correndo, vamos junto aí nessa jornada aí pra ver qual que é a nova história aí do Kratos nessa mitologia nórdica aí. Bora! Jogar no normal. Lembrando que agora o Kratos tem esse machado Leviathan né, ele perdeu as correntes com as lâmidas do caos, de Hades, Poseidon. No decorrer da história a gente vai saber aí por que que ele perdeu né. E agora na jornada também tem o filho dele, o Atreus, que vai tá junto com ele aí. A gente vai tá provavelmente jogando com Atreus também em algumas partes, eu espero que sim né. O jogo tá bem bonito. Como muitos criticaram aí né, teve downgrade, downgrade, God of War, isso aqui, isso aqui, blá 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 blá. Galera, quem não acompanha sabe que aqueles trailers, aqueles teaser que sai na E3, meu, é tudo... Nenhuma produtora pouquíssimas consegue entregar com aquele teaser que sai né, meu, é... Pouquíssimas consegue entregar, então... Não tem como você chegar e entregar aquilo, muito difícil. É um teaser mesmo, não é uma gameplay. Mas pra mim tá muito bonito aqui, ainda tô jogando na TV 4K, com HDR e Premium. O meu Playstation é o normal, não é o Pro, então não tá com um upscale de 4K, mas só o HDR, meu, já... Já melhora a imagem... Nossa, fica lindo cara, as cores... Espero que vocês acompanhem aí, quem não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa aquele apoio, aquele comentário... O que vocês estão achando da série aí, se vocês vão jogar... Ou já jogaram... Use o L para se mover... Ó, o homem é bruto, hein, bicho... Carregar um tronco desse de árvore aí... O homem é bruto, hein... Vamos ver qual que é a relação do... Do Creators aí de pai e filho aí, como ele se sai como pai... Brutão no GT, ele é... É... Não deve ser muito bom não, hein... O menino vai dar uma sofrida aí... As árvores marcadas, siga o rio correnteza abaixo... Pai? O quê? Alguma coisa mudou? A floresta parece... Estar... Diferente... Tudo está diferente, Berloto. Tente não pensar nisso. Sim, senhor. O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Se eu não puder... Ainda não agora. O que é isso? Que... 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 também que no menu opções, como os botões de ataque mudaram para o R1 e R2, no menu configurações você consegue colocar o quadrado e o triângulo, então eu mudei para o quadrado e o triângulo que eu acho melhor, porque ficar apertando gatilho muitas vezes assim, a gente acaba estragando né meu, é mais complicado, então eu preferi o quadrado e o triângulo mesmo, dá pra você mudar se você quiser mudar, foi o último, o Kratos está bem velhão né meu, e ele não está com a mesma agilidade não galera dos outros God of War, está bem durão mesmo, como se tivesse velho, mas ele ainda está bruto ainda né, mas ele perdeu muito da mobilidade dele, mas tem que ser assim né meu, o cara vai passando o tempo né, se ele tivesse a mesma coisa e já seria, não teria muita graça né. Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai. Eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. eis que eles me convocam eis que eles me convocam ela está pronta galera vendo essa série é difícil de acreditar que o Kratos que matou todos os deuses do Olimpo da Grécia conseguiu formar uma família ter uma mulher e um filho é meio difícil de acreditar nisso é hilária mudou muito né vocês estão vendo aí mudou muito a câmera, gameplay estilo de luta com o tempo vai mudando tudo não é igual ao Resident Evil veio o 4 que foi um fenômeno depois veio o 5 6 agora o 7 que mudou para a primeira pessoa apesar que eu acho que minha opinião é que todo jogo que é em primeira pessoa devia ter primeira e terceira pessoa para você alternar se você quer ver o personagem ou se você quer só ver sei lá a mão dele a arma acho que todo jogo tinha que ter opção para você escolher esta faca era dela agora é sua ela disse vou a caçar o que sabia mostre agora sim o que vamos caçar você vai caçar o rastro dos servos sigo o rastro dos servos certo pra cá caça com a trius e começou bora dá uma explorada aqui deixa tentar pegar todos os itens dá aquela explorada boa vou correr não quer que elas não pula não tem mais o pulo viu galera ele só pula quando igual eu tava falando ele só pula quando chega numa parte que você tem que apertar um botão você aperta pra ele pular mas pular a hora que você quer ele não chega a pular não viu galera garoto faltaram essas quase mas não é servo viu são muito largas cabra monteza sua mãe ensinou bem é agora agora ele tá um hack slashing também com pontos de rpg né pode ver o machado ali tem runas tudo pra gente talpando tá com muitos elementos de rpg também agora não tá aquele hack slashing puro né que a gente conhece coitas muda de roupa tem bastante coisa pra mais pegadas é mas são muito redondas podem ser de javali ótimo além de ele ter ganhado o machado ele ganhou o escudo também agora ele só pula agora quando você chega e manda apertar o bolinho ele dá um pulinho por aqui carona ah pera pegadas de servo são novas por aqui servo bonita hein tamanho do servo apostando corrida é apostar a corrida com o servo é dureza em outro baú achamos outro baú eu vim por aqui abre espaço beleza não tem mais nada aqui não tá indo aqui deixa eu ver dá pra pular aqui não atravessar ponte o L2 mira o quadrado joga o R1 agora traz o machado de volta é estilo martelo do Thor né quando ele jogava e voltava consegue fazer com o machado isso agora agora ficou alerta só atire só atire quando eu disser para atirar desculpa sem desculpas só melhore atrás dele atras dele droga tá bem durão tá vendo galera ó escudo que a gente viu nessa barrinha essa barrinha até que tá ó ele dá um parry agora joga Dark Souls aí vai se dar bem ele congela também nossa bem na cabeça oi tem mais tá tá vendo fica vermelho quando ele vai atacar foi beleza então deu pra perceber né como que ele tá lento tá lento cara bate bem ainda mas perdeu totalmente aquele ó o X se apertar duas vezes ele rola vamos aqui primeiro aqui fazer esse segredinho aqui isso aqui é um segredinho tá vendo tem aquela tumba pra gente abrir ela tem que quebrar esses ó lá quebrar um ele libera também destruiu os selos aí você vai ter que procurar né esse aqui como é o primeiro tá bem facinho mas vai se tornando mais difícil né galera vamos ver o que tem aqui maçã de idum lendário você encontrou uma das três maçãs necessária pra aumentar sua saúde mas que funciona praticamente igual aqueles do olho de gárgula pena não sei do que que era pra aumentar sua estamina seu hp sua barra de forças eu sei os outros god of war mais um balzinho aqui não sei Pressione bolinha para usar a corrente. O que? Os lobos! Oi, oi. Ele já estava com fome. O que? Os lobos não eram malvados. Só estavam famílios. É, te imagino que sim. Uma coisa que eu achei estranho é quando você matar os inimigos nos outros God of War, automaticamente as orbs vinham para você. Aqui não, aqui você tem que estourar no chão. Vocês perceberam? Você tem que chegar e pisar em cima, se você não pisar você não vai ganhar. Então é um trabalho a mais que teve. Você matava os inimigos nos outros God of War, automaticamente as almas dele... Como o HP de saúde ou de força você já... Aqui não, aqui você vai ter que ficar pegando no chão. No meio da batalha vai ser mais complicado, né? Eu queria que a mamãe estivesse aqui. ali em cima. Tem um caminho aqui ainda, não tem? Ele entrou no velho tempo, mas a mamãe me proibiu de ir até lá. Fazemos o que queremos, sem desculpas. Acho que eu vim por aqui, né? Isso. Então é lá mesmo. É, pra cá mesmo. Tem um baú lá embaixo. Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar daqui? Melhor chegar mais perto. Melhor chegar mais perto. Eu fui caçar com a mamãe várias vezes. Mas você nunca quis me levar. Agora... Por que agora? Ela queria isso. E... Estava na hora. Ok. Droga! E aí? Ela nem pegou pelas forças. Toma um parry. Foi? Foi. Vamos pegar aqui, sim. Alguma coisa que não tem. Alguma coisa tem que abrir esse portão. Tá abrindo. Pra cá primeiro, mais um baú aqui. Deixa eu sair da frente, garoto. Tá abrindo. 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 Eita, que tigente aí. E aí a gente viu um pouco da luta dele no trailer, né? Da E3, o trailer no gameplay foi revelado. Eu recomendo vocês ficarem meio afastados e jogando machado, né? Porque se chegar perto de você errar, é fatal. Eu recomendo vocês. Eu achei mais fácil derrotar ele assim. Vai pra lá, doido. Vai, toma cuidado! Vai logo, vai! Vai, toma cuidado! Mantenha o controle, garoto. Eu tô bem! Mata! Boa! Olha a força bruta do cara, velho! Toma isso aqui! Garoto! Acha que eu tenho medo? Você não é nada pra mim! Garoto, olhe pra mim! Olhe pra mim! Garoto, olhe pra mim! Conseguimos. Você não está pronto. Que? Isso é sério? Eu achei o servo. Eu achei o servo. Provei meu valor. Como não tô pronto? Nós vamos pra casa. Não fico doente há muito tempo. Eu consigo. Você não está pronto. E beleza. Primeiro gigante derrotado. Não quero ouvir sua voz. Nossa casa fica pra cá. Duh. Já pegamos tudo, né? Não tem mais nada aqui não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Só um penhasco mesmo. Fechou então galera. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do Detonada aí. Espero que vocês acompanhem aí. Quem não é inscrito, se inscreva. Deixa aquele gostei, aquele like. Os comentários aí que vocês acharam. Se vocês vão jogar. Compartilhe o vídeo aí com os amigos aí. Pra dar uma força aí pra mim. E vamos ficando por aqui. Até a próxima então. Fui! Valeu galera! Tchau!